E quem sabe a gente faz um empatezinho aqui, vamos tentar fazer a boa, ó, aí tentando achar espaço, puxa aqui um pouco do lado do Ney, vai aqui com o Messi, do Messi pro Cristiano, vai tentar fazer a boa, vamo! E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um trio absurdo. No último episódio dessa série de trios absurdos, rapaziada, a gente montrou o queridíssimo trio do Messi, Neymar e Mbappé, né, mano? Um trio muito top, né, como vocês puderam ver nos últimos vídeos aí. E agora a gente vai formar um que é o trio dos sonhos, cara, que o Mbappé sai pra entrada do maior, né, cara? Não tem como manter ele de fora se for manter um trio dos sonhos no ataque da atualidade, né, rapaziada? A gente vai tirar o Mbappé pra entrada do Cristiano Ronaldo, né, manos? Vamos então aqui no mercado, já contando com o like de vocês, ó, deixa o likezão nesse vídeo, rapaziada, que me ajuda demais mesmo. Se você for novo, já se inscreve no canal, tá, manos? Não se esqueça disso e bora lá que agora a gente vai lançar o robozão no ataque. E não vamos tá pra brincadeira, não, velho, vamos fazer esse trio insano brilhar em game, meu parceiro. Aqui vai ser só brincadeira, mano. Podemos se dizer que aqui, nossa senhora, mano, nem tô até imaginando esse trio absurdo, cara. Se eu tinha gostado muito do Messi e do Neymar naquele vídeo, rapaziada, imagina colocando o Cristiano Ronaldo de atacante. Ó, foi comprado aqui a 176 milhões, né? Uma carta fenomenal, o melhor jogador pra mim, né, rapaziada? Eu curto bastante o Cristiano e bora colocar ele no lugar do nosso queridíssimo Mbappé, né? Com isso aqui agora a gente pega as classificações do Mbappé que tem aqui. Cadê o homem? Não tô vendo ele. Agora achei. E bora passar pro queridíssimo Cristiano Ronaldo, velho. Tá aí o Cristiano no over 117 e bora ver no que vai dar com esse Trios dos Sonhos em game, né? Time valendo aí um milhão, um bilhão, né? 170 milhões, que é muito caro. Mas, né, vamos testar que eu acho que vai estar valendo muito a pena. Cheguei aqui uma partida, rapaziada, pra gente testar o Cristiano Ronaldo junto com o Messi, junto com o Neymar. E bora ver no que vai dar, velho. Encontramos o Jopes, eu acho que é assim a pronúncia do nome dele. E vamos pro partido, ó, Trios dos Sonhos. Cê tá maluco, velho. Olha esse Trios do Ataque, mano. Dá até mais vontade de jogar Fifa. Caraca, o cara tem um Haaland e Tote, hein, rapaziada? Não vai tá pra brincadeira esse parceirinho aqui não, hein? Rapaz, eu posso me complicar. Tô aqui impressionado com o Trios, mas eu posso me complicar bastante também, né? Então bora lá, rapaziada. Já começamos a tocar aqui a bola. Acho espaço pelo meio. Bruno Guimarães. Vai no Messizinho, que a gente já viu que ele é um absurdo pra essa ponta. Vamos lá, faz o corte. Caraca, foi muito bem ali o arrabate dele. Acabei vacilando ali, né? Mas tudo bem, ó. O Messi voltando pra marcação. Isso aqui vocês nunca iam ver na vida real, hein? Messi voltando, mano. Cê tá louco. O cara agora conseguiu o lateralzinho, né? Vamos tentar desarmar aqui. Boa, Tripper. Ah, que isso. Ainda passou, velho. Quero ver o Cristiano Ronaldo, mano. A única dessas duas cartas que eu acabei não vendo ainda é o Cristiano. Olha no pé de quem já tá. Aí tentando passar. Olha o Ney. Conseguiu passar no 6-7. É isso. Vamos, 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 vamos. Sim. Mano. O primeiro gol já é dele, velho. O primeiro gol já é dele, mano. E que toque do Neymar, hein? E que classe do Cristiano, hein? Mano do céu, velho. Dá até vontade de nunca mais vender suas cartas e jogar, velho. Caraca, mano. Já começamos com o absurdo, né? Um golzinho saiu no comecinho, tá? Do primeiro tempo. E, mano, agora eu tô inspirado, velho. Agora que eu tô inspirado, ó. Toca aqui. Vai achando espaço. Dá um... Opa, opa. Viu passando? Nossa senhora. Mais um? Mais um? Mais um? Mais um? Peraí, 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 peraí. Sim. Ah, velho. Que lindo, rapaziada. A gente inspirou, meu parceiro. A gente agora tá inspirado. É Cristiano no ataque, mano. Olha que pancada, mano. Pancada linda. O cara saiu com um goleiro. Não pensamos duas vezes, né, velho. Cristiano Ronaldo é absurdo demais, rapaziada. O homem já marcou dois, velho. Com 20 minutos de jogo. E olha que a gente tá numa patente muito alta, cara. Você tá maluco, ó. Olha aqui o Haaland dele. Boa, Tripper. Conseguiu ali fazer um desarme. Vamos aqui com o Kim. Toca aqui embaixo. É nele. Lionel Messi faz o toque ali no Kim. Opa. Cristiano Ronaldo novamente aqui tentando achar espaço. Tocou no CR7. Quem sabe saiu terceiro? Não. Isso aqui não tá puro, velho. Isso aqui não tá puro. Essa carta tá... Mano, essa carta não tá pura, velho. Com 34 minutos de jogo, a gente faz um hat-trick com o Cristiano, rapaziada. Olha isso, mano. Caraca, velho. Melhor atacante do jogo, tá? Melhor atacante, velho. Caraca, mano. Muito bom, velho. Muito bom, rapaziada. Mano, eu tô de cara, velho. É por isso que eu repito as palavras. Quando eu fico muito impressionado com uma coisa, eu começo a repetir sem palar, ó. Tô virando até o Cebolinha, velho. Mano, simplesmente Cristiano Ronaldo, né? Não tem nem o que dizer. É o trio dos sonhos, né? O próprio título já diz, né? Próprio título... Ah, meu Deus do céu, Cochuck. Fala certo, Cochuck. Meu Deus, cara. Tô confundindo tudo. Até meu cérebro tá dando nó aqui agora, rapaziada. Mano, Cristiano Ronaldo. Melhor atacante, cara. Melhor atacante. Ah, ele é pesado, Cochuck. Ah, ele não é muito rápido. Não é um dos melhores, não. Mano, CR7 tem que ser respeitado, meu parceiro. O melhor atacante, pô. Tem que... Nossa senhora. Quase tomei um gol aqui. Mas é vida que segue, mano. Cristiano já me impressionou bastante. Esse hat-trick aqui não vai ter nenhum jogador que faz isso, não, velho. Caraca, mano. O pior, rapaziada, é que quando eu testei a cartinha da Copa dele, quando foi lançada, aquela cartinha 106, ele foi um absurdo também. Eu não sei o que a EA tem com o Cristiano Ronaldo, que é impossível, cara. É impossível você ver uma carta do Cristiano Ronaldo que não seja absurda em game, cara. Você tá maluco. É claro também, né, rapaziada. Se você for pegar um Cristiano Ronaldo já é 90, aí é brincadeira, né, meu parceiro. Aí você tá de brincadeira, né? Tem que pegar a carta atualizada, tá, rapaziada. Porque todas as cartas que ficam ultrapassadas é meio mais complicado de elas jogarem bem, né? Mas, mano, de todas as cartas que vêm pra atualidade, o Cristiano Ronaldo sempre consegue ter um desempenho muito acima do normal, velho. Isso eu falo com clareza, mano. Porque eu conheço muito essa carta dele. Joguei com todas as cartas do Cristiano Ronaldo, tá, rapaziada. E ele sempre foi assim. Nossa, e que toque do Messi, tá? E que toque do Messi. Mano, esse trio não tem explicação. O Messi é um... Algo que não se explica. Ele é muito absurdo. Olha a visão do jogo do Messi, rapaziada. Viu ali, achou o Dibli, viu o Valverde passando. Toma um toque no Valverde. Coisa linda. O Neymar, absurdo demais. Ah, mas não vimos ele nessa partida. Se você assistir a partida que ele jogou pelo trio do PSG, mano, você vê que ele foi insano. Ele fez um hat-trick, rapaziada. Pra vocês terem noção. O Neymar também é muito bom, né? E o Cristiano Ronaldo não tem nem o que dizer. Vocês viram só nesse comecinho de jogo aqui que o homem não tá pra brincadeira. O homem não tá puro, meu parceiro. E o Kovil fazendo defesa, velho. O time tá se encaixando. Coisa linda. Vamos lá. Tentar voltar aqui um pouco mais sobre o assunto do jogo. Eu comecei... Cara, quando eu começo a falar do Cristiano Ronaldo, eu entro em vários assuntos diferentes. Porque o homem é diferenciado mesmo. Vamos lá. Olha o Bruno Guimarães. Quem sabe sai mais um do Cristiano. Fez o fake shot. Aí eu brinquei demais. Aí eu brinquei demais, Cotchan. Que Deus faz isso? Era o quarto gol do homem, rapaz. Vamos lá, Neymarzinho. Foi desarmado ali. O cara conseguiu fazer a boa pra ele. Aí tentando achar espaço. Tocou pelo meio com o Haaland. Haaland, achando espaço ali com o Mané. Manézinho na velocidade. Foi desarmado. Ainda sobrou a bola no pé do Mané. Olha lá, vindo pela ponta. Tentando achar espaço aqui. Que isso? Deblou meu jogador. Deblou o outro. Achou espaço. Que pancada. Mandou emotizinho. O que é isso, meu parceiro? O pior é que foi um golaço, hein, rapaziada? E esse gol do Mané aqui, ó. Cortou pra um lado. Cortou do outro. E tome ele no cantinho, velho. Esse aqui foi um golaço também, hein? Mereceu. E o pior é que ele fez um e quitou, né? Eu falo. Vou provar pra esse cara aqui que eu faço pelo menos um gol. Pronto. Mete ele o pé, velho. Eu quero fazer mais um com 6x7. Ah, não. Vou fazer com o Ney, rapaziada. O Ney não fez gol nesse jogo, né? Não fez nenhuma participação no caso, né? Talvez ele fez assistência. Ah, ele fez assistência pro Cristiano. Mas eu quero gol com o Ney, rapaziada. Eu quero gol com o Ney, tá? Vamos lá. Tentando achar espaço aqui. A maquinazinha é mais fácil de achar espaço. E tome ele pancada. Golzinho do Ney. Era certeza, velho. Deixou a máquina. A gente consegue marcar gol com essa lenda, meu parceiro. Coisa linda. Já tivemos o quê nessa partida? Hat-trick do Ney. Ô. Viajei, rapaziada. Hat-trick do Cristiano Ronaldo. Assistência do Ney. Gol do Ney. E assistência do Messi, velho. Vai falar pra mim se esse trio não é absurdo? Esse trio tá fenomenal, meus amigos. Coisa linda demais, velho. Bora ver. Mano, eu quero ver qual o gol do Cristiano que foi muito bonito, velho. Eu não sei. Foi os três, né? Vamos assistir os três gols de volta, rapaziada. Vamos dar uma olhadinha nesses três gols novamente. Com o cara que tô, vai demorar um pouco mais pra carregar as estatísticas, né, rapaziada. Mas eu quero ver os três gols do Cristiano, né? Vamos aqui. Puxamos o primeiro. Tabelinha linda. Ó, ó, ó. Que toque do Ney também, né? E o Cristiano Ronaldo sendo decisivo. Cara, você vê que o cara é brabo quando você vê só um toquezinho. Olha a pancada que ele solta, mano. Olha a pancada que o Cristiano Ronaldo solta aí. Que toque lindo do Ney, tá? Tabelinha linda de Cristiano pra Ney e depois o Ney volta pro Cristiano, ó. Aí faz um toque lindo ali. Não sei quem foi, fez o toque. Aí o Cristiano, né, viu que o goleiro saiu e fez a boa, né, cara? Eu acho que foi o Bruno Guimarães que fez a assistência pro Cristiano, ó. Foi o camisa dois. Foi o Tripper, cara. O Tripper que fez a assistência pro Cristiano. E no terceiro gol dele, no hat-trick, a gente tem aí, ó. Quem que fez a boa? Quem que fez a boa? Não vi quem que fez, mas que pancada, velho. Olha aqui, tá? O jogador é o Valverde, cara. Fez a boa pro Cristiano Ronaldo. Ele chegou soltando a pancada, velho. Ó, ó, ó. E o pior que foi tabelinha, tá? Cristiano Ronaldo tocou no Valverde. O Valverde voltou pro Cristiano Ronaldo. E ele fez o gol pra finalizar os três gols do Cristiano. Bora lá, rapaziada, pra mais uma partida. Segunda partida com esse trio dos sonhos. A primeira já foi algo magnífico que não vai dar pra esquecer tão cedo, né? Cristiano Ronaldo fazendo um hat-trick. Messi fazendo assistência. Neymar fazendo assistência e gol. Cara, coisa linda, né? E vamos pra segunda partida pra testar esse trio. Encontramos um cara que tá com um trio aí também muito insano. Dois pontos de velocidade. E pra completar o Pelé, que ele ainda é top, né, rapaziada? Foi nerfadinho, né? Mas ele ainda continua uma carta insana. E bora vendo o que vai dar, né? Vamos trabalhando a jogada aqui primeiramente. Vai tocando aqui. Achando espaço. Já vamos com o Messi. Do Messi pro Cristiano. Do Cristiano pro Neymar. Opa, nem era o Neymar. Faz o top. Ô, louco! Derrubaram o Cristiano ali, juizão. Não viu? Caraca, passaram a mão aqui no meu time, meu irmão. Mano, até afidou a voz, velho. Não pode derrubar o Cristiano, não, cara. Que brincadeira é essa, velho? Rapaz, aí é brincadeira. Mas vamos lá, ó. Neymarzinho faz o toque. Cristiano Ronaldo. Acha espaço ali novamente no Valverde. A gente vai trabalhando a jogada aos poucos. Toca ali no Cristiano. Já fez o primeiro Dibre. Tentou fazer em cima do Vidic, né? Foi complicado. O cara conseguiu ainda recuperar a bola. Vamos aqui com o Bruno Guimarães. Conseguimos recuperar. Ah, não, velho. Juiz, deu falta nisso, cara. Uma recuperação aqui de tranquilão, velho. Aí já fez isso. Aí é brincadeira, juiz. Faz isso com a gente, não. Faltinha sem sentido, né? Mas vamos lá, ó. Quase conseguimos recuperar. Beleza. Faz o toque. Lindo. No Neymar subindo. Ah, não, velho. O Valverde, cara. Conseguiu interceptar bem ali, hein? O cara vai vindo com o Gullit. Foi desarmado. Vamos lá, rapaziada. Faz o toque aqui no nosso queridíssimo Messi. Viu o nosso Cristiano Ronaldo passando. Cristiano decidiu devolver para o Messi. Já fez aquela finta. Não saiu o finta. Não sei porque a finta não saiu. Mas beleza, né, joguinho? Beleza, né? Ele tentou finalização. Foi interceptado. E a gente também tenta fazer a boa. Cristiano Ronaldo faz o toque ali no Neymar. Neymar toca pelo meio. Bruno Guimarães faz o toque aqui. Acabou errando. O cara vai tocando a bola ali por baixo. Tentando achar espaço. Está complicado a mais essa partida, hein? O cara vai vindo com o Rashford. Tem velocidade. Olha o Pelé. Tentando achar espaço. Voltou no Rashford. Vai tentar fazer a boa. Olha lá o goleiro. O Cobel estava nela. Vamos tentar evitar esse lance aqui, meu parceiro. Vamos lá. Cristiano Ronaldo já faz o primeiro Dible. Tenta achar espaço. Viu passando? Hum, se vai com mais força ali para o Messi, talvez teria dado bom. Mas é que é fim de primeiro tempo. Beleza, partida bem mais complicada do que a outra. A outra a gente começou com o hat-trick do Cristiano Ronaldo no primeiro tempo. E essa aqui já foi mais complicadinha, né? Vamos lá, rapaziada, para ver se a gente consegue melhorar isso aqui, ó. O cara vem vindo com esse ponto de velocidade que se deixar passar pode complicar aqui para a gente. Conseguiu tocar ali na frente. Olha o Hakimi tentando fazer a boa ali para ele. Tocou no gulitaço. Vai tentar pancada! Que gol, velho. Trabalhou muito bem a jogada. Sobrou no gulit e marcou o primeiro gol. Foi muito bem aqui o gol do nosso adversário, cara. Tem que aceitar, né, rapaziada? Às vezes os caras conseguem fazer uma jogada boa e conseguem trazer um golaço, né? Agora a gente tem que tentar retribuir na mesma moeda. Senão fica complicado. Olha lá o Cristiano tentou fazer a boa. Olha o Neymar tentou chute! Colbel estava nela. Nossa, mano. Se o Neymar chuta com mais força aqui, talvez seria mais interessante, hein? Olha lá o Valverde. Conseguiu fazer a recuperação. Era para ter sido no Neymar. Acabou indo por Cristiano. Ele perdeu a bola. Aí tentando tocar ali pelo meio. Olha o Bernardo Silva vindo ali com ponta direita. Na velocidade é difícil de acompanhar o homem. Aí tentando achar espaço. Fez ali a virada de jogo. Acabou ali sendo desarmado, né? Vamos aqui agora com o Bruno Guimarães. Faz o toque aqui por baixo. Olha o Messi. Viu passando o Cristiano na velocidade. O homem vai aguentando. Vai tentar a pancada de fora da área. Não foi de fora da área, não, Cotchan. Viaja, não, mas... Receba mais um gol do homem, meu parceiro. Viajei tanto, mano, que eu falei que foi de fora da área. Fui no pique com o Cristiano e soltou ali a pancada para fazer o primeiro do jogo. Mano, que partidaça. Essa aqui está mais insana do que a outra, velho. Mesmo a gente fazendo a goleada, essa aqui está bem complicada, mano. Caraca. Ô, viajei, mano. Estou confundindo as partidas aqui, velho. Que que é isso? Estou tão concentrado no jogo que eu acabo falando coisa na partida passada. Ai, ai, rapaziada. Mas vamos lá. Ó, Rashford. A gente conseguiu desarmar. Fez a boa. Aí tentando achar espaço. Olha quem está aqui embaixo. Vamos, Cristiano. O toque foi bom, velho. O complicado não foi bom, não, Cristiano. Eu ia tentar ajudar o Cristiano, mas o toque não foi bom, não. Poderia ter sido melhor. Ou talvez ali nem era para ser toque para o outro, né? Era melhor eu ter feito outro lance. Tomamos o segundo. Ai, que vacilo, cara. A cara conseguiu achar uma brecha na minha zaga, né? Foi muito bem ali, ó. Um belo lance para o Pelé. E o Pelé soltou-lhe a pancada, cara. Esse aí foi um golaço mesmo, só que a gente vacilou, velho. Vacilou para caramba. Eu tinha que ter marcado o Pelé do que ter avançado no jogador dele. Eu sabia que ele ia subir com aquele Pelé. Mas tudo bem. Eu acho que ainda dá para empatar, né, rapaziada? Quem sabe a gente faz um empatezinho aqui? Vamos tentar fazer a boa, ó. Aí tentando achar espaço. Puxa aqui um pouco do lado do Ney. Vai aqui com o Messi. Do Messi para o Cristiano. Vai tentar fazer a boa. Vamos! Cara, esse Cristiano não está normal, velho. Esse Cristiano não está no... Esqueci do ser. Mas o Cristiano não está normal, velho. Do Messi para o Cristiano. Olha, ó, 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 ó. E solta ele a pancada, mano. Caraca, velho. Que carta fenomenal. Conseguiu empatar no último minuto de jogo, velho. Cristiano Ronaldo com cinco gols, tá? Você sabe que é cinco gols em dois jogos na patente alta, rapaziada. A gente está numa patente alta, meu parceiro. Quase chegando no FIFA Champions 2 e o Cristiano Ronaldo fazendo esses absurdos em game, velho. Você está maluco. Que loucura, velho. Valeu, Cristiano. Salvando a gente quando a gente mais precisa dele. Ele fez a boa, né? Vamos para a terceira partida, rapaziada. Para finalizar com chave de ouro esse trio magnífico que o Cristiano Ronaldo está fazendo. Quase não vender ele mais. Beleza, rapaziada, mano, nós puxamos aqui a terceira partida e, sinceramente, já me preocupei. Porque o cara tem um over baixo e tem a logo de top 250. Cara, quando o cara tem isso, a chance do cara ser absurdo em game é muito alta, mano. Porque o cara conseguiu pegar top 250 com um time, podemos dizer, fraco, né? Porque over 125, querendo ou não, hoje no FIFA é um over abaixo da média, né, rapaziada? É tipo assim, iniciantes, normal ter esse over, né? Mas, aparentemente, aqui, se o cara é iniciante e é top 250, o cara é insano, rapaziada. Não tem outra explicação, velho. O cara aqui dá mais medo que time absurdo, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá que essa partida, aparentemente, vai ser bem complicada, né? Vamos tocar aqui. Vamos tentar achar espaço. Olha lá o Cristiano Ronaldo. Já faz a boa. Tenta tocar aqui no nosso Nuno Mendes. Faz o corte. Neymar Júnior. Toca aqui no Cristiano. Hum, foi muito bem ali o jogadorzinho dele, hein? Conseguiu desarmar na hora que a gente ia fazer a boa, velho. Era a hora da boa. O cara desarmou, ó. Vai vindo com o Pelé, tentando achar espaço. Ele voltou ali. Talisca. Que isso? O cara tá abrindo uma brecha na minha zaga e já soltou-lhe a pancada, meu amigo. Sem perdoar, o cara já toma ele no seu gol aí, rapaz. Sem pensar muita coisa, hein? Vamos ver se a gente consegue evitar esse lance aqui. Fizemos a boa aqui. Vamos, Tripper. Na corrida, meu parceiro. Na corrida você faz a boa, tá? Na corrida você faz a boa. Ó. Toca ali no Cristiano. Ah, que isso. Esse toque também aí é pra acabar, hein? Rapaz, tu correu tudo isso pra tocar essa bicharia que tu fez. É brincadeira com a gente, velho. Vamos tentar desarmar aqui, senão eu posso acabar me complicando. O cara consegue dar voltas aqui. Bonito, hein? O cara tá deblando. Meu jogador tá me complicando de conseguir recuperar a bola, ó. Tá difícil, rapaziada. E o juiz ainda dá falta pro cara. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira, né? A chance do cara fazer gol aqui é alta. Pula! Essas faltas perto da área, rapaziada. É muito complicado de defender, né? É só colocando o jogador ali, mas não deu tempo, né? O cara conseguiu mandar no gol do jeito absurdo e fez o golzinho dele, né? Aqui eu posso me complicar, hein, rapaziada? Aqui agora eu posso me complicar, hein? Vamos focar na partida, mano? Porque senão eu posso acabar perdendo, né? Olha o Messi, tentou fazer a boa ali. Opa! Quase que o cara consegue desarmar meu jogador. Dá pra ver que o cara tem uma bela noção de jogo, que ele tá avançando com outro jogador e já marcando o meu futuro toque, né, rapaziada? O cara é bom mesmo. Vamos lá. Tentei fazer o toque no Cristiano Ronaldo. O cara acabou passando bem ali. Olha lá. Agora vai no CR7. CR7! Faz o corte! Ah, mano, o cara foi... Nossa Senhora! Não tô conseguindo passar da zaga desse cara, velho. Que que é isso? Calma aí, rapaz. Deixa eu jogar também. Cristiano. Opa! É o Neymar! Ah, mano. Caraca, o cara tá evitando até os meus chutes, velho. Tá complicado, rapaziada. O cara tentou fazer um toque ali pro pelezinho dele. Acabou não dando certo. E aqui é fim de primeiro tempo. Não é tempo pra mais nada. 1 a 0. A gente vai pro segundo tempo com 1 a 0 pro adversário. Só que a gente pode ainda virar esse jogo, né? Mas tá difícil, né? Tá difícil pra caramba. Trocou ali um jogador dele, né? Tirou um volante pra colocar um cara mais ofensivo. E vamos lá, velho. Vamos tocar aqui. Acha espaço. Vou tentar focar um pouco mais pra essa ponta do Ney. Vamos ver se a gente consegue trabalhar uma jogada aqui, né? Volta no meio. Beleza. Trabalha a jogada aqui no Ney. Boa. Do Neyzinho a gente faz o corte. Já toma esse... Ah, mano. Qual foi, Neymar? Era pra ter passado, velho. Se passa ali, a gente poderia ter feito muito a boa, cara. Ah, mano. Isso pode agora complicar que ele vai vir no ataque. Ainda mais que ele tá com 1 a 0, né? De vantagem. Isso pode me complicar bastante. Se ele fizer mais um, aí que fica mais difícil ainda, né? Já tá difícil de passar na zaga dele. E se ele fizer dois gols... Que isso? Sobrou no pé do Pelé. Beleza. A gente desarmou. Vamos com o Guimarães. Guimarães a gente puxa na corrida um pouquinho. Beleza. Vai passando o Neymar. Toma. Linda. Linda pro Neymar, tá? Linda pro Neymar. Agora a gente faz o quê? Faz o corte no Verón. Hum... Veio o Essien, velho. Caraca. Quando eu fiz o corte no Verón, o Essien veio igual trator aqui, meu parceiro. Ele tá marcando o nosso jogador ali. Vou ter que testar o Cristiano Ronaldo de cabeça, rapaziada. Não que eu queria isso, né? Vou ter só que testar... Mas nem com o Cristiano Ronaldo eu consigo fazer gol de cabeça, mano. Que loucura, rapaziada. Isso aqui não é mais o jeito que eu consigo fazer gol, não, velho. Tá louco, cara. Tentei até com o melhor cabeceador que tem nesse jogo, a gente não consegue fazer gol. O cara vai tocando aqui com o Talisca. Tentando achar espaço. Conseguiu passar bem aqui pro nosso jogador. Aí tentando deblar aqui ainda mais. Que que é isso, mano? Olha esse Talisca. Rapaz, passou por todo mundo. Aí não, né? Aí não, né, meu parceiro? Calma. Vamos aqui com o Cristiano Ronaldo. Vai, Messi. Corre, Messi. Corre, Messi. Toca ali no Ney. Beleza. Do Ney a gente corta. Hum, foi muito bem aqui o zagueiro dele. Nossa, se a gente consegue recuperar aqui, eu poderia se dar bem, rapaziada. Vou ter que sair com o meu goleirão. Quem sabe agora? Boa, goleiro! Vamos lá, rapaziada. Tá acabando o jogo. Temos que ir atrás desse gol rápido. Toca aqui. Acha espaço. É o Cristiano Ronaldo. Toca por baixo no Messi. Faz um drible aqui no vento. Tenta achar espaço. É o Bruno Guimarães. E aqui eu perdi, rapaziada. Ai, velho. Que partida complicada, hein, mano? Partida chatinha de jogar, podemos dizer. Nem foi tão interessante. Foi bem chatinhas. E tomamos um gol de uma falta que eu nem entendi. Mas tudo bem, né? FIFA sendo FIFA. Complicado. Mas o cara jogou bem, rapaziada. Deu pra ver que o cara era bom? Quando você já vê a logo de top 250, quer dizer que o cara é insano. Uma vitória merecida. Partida insana. Infelizmente, não conseguimos trazer a vitória na última partida com esse time, né? Com esse trio absurdo dos sonhos. É isso, rapaziada. Eu gostei bastante de jogar com esse trio. Sinceramente, dá nem vontade de vender ou tirar essas cartas do time, né, cara? Mas uma pena que eles custam muito caro no mercado. Tanto que eu tinha um bilhão de coins. E um bilhão sumiu assim, ó. Que que... Sumiu um bilhão de coins, né, rapaziada? Mas que trio fenomenal é esse de Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, velho. Você tá maluco? Se esses caras tivessem jogado junto na vida real, seria o melhor trio... Mano, mundialmente. Você tá louco, velho. Mas, infelizmente, vai ficar só nos sonhos. Porque não veremos esse trio jogar junto, né, rapaziada? Infelizmente. Mas, cara, tá doido. Foi muito top ter jogado, ter experiência com eles aqui no FIFA, beleza? Então é isso, manos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe. Deixa aquele likezão que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, se sinta muito bem-vindo. Já se inscreve aí. É nóis, manos. Tamo junto. Valeu e fui!